Signos que nascem em setembro, personalidade no amor, namoro e casamento. Signos compatíveis para namorar e para um relacionamento duradouro. Quais são os signos que nascem no mês de setembro? Vou falar para você agora tudo o que você quiser saber. Sem enrolação quem é de setembro, é de que signo tudo o que você precisa saber pontos fortes pontos fracos no amor, principais características no amor e na intimidade. Para deixar claro, são dois signos que fazem aniversário em setembro. O mês de setembro inicia com um signo e termina com outro. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração. O signo mais comentado abaixo, vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Vem comigo! Importante! Se ainda não fez seu mapa astral é importante fazer, pois nele, você sim, pode se conhecer melhor e destravar várias áreas de sua vida incluindo amor, relacionamento e a vida sexual. Quero um mapa astral completo por um preço especial, link abaixo na descrição do vídeo. O mês de setembro inicia com o signo virgem. Quem é de virgem nasce entre os dias 23 de agosto a 22 de setembro. O signo de virgem e o amor. Virginianas são dedicadas e têm um coração sensível, por isso, usam suas mentes para calcular se realmente vale a pena investir em um relacionamento, e fazem isso durante um bom tempo. Sentir mais e pensar menos seria mais aconselhável, virginiana, afinal, o amor vai muito além de um checklist de qualidades. O curioso é perceber como muitas virginianas acabam ficando com uma pessoa mais desarrumadinha para elas ficarem arrumando o tempo todo. Além disso, elas são super atentas ao que a pessoa amada gosta, o que é muito fofo. Virgem combina com qual signo para namorar? Virgem, touro, capricórnio, câncer, escorpião e peixes. Os virginianos são conversadores de primeira linha, mas são conselheiros ainda melhores. Quando alguém chama a atenção deles, este signo de terra os encherá de atenção, fazendo-lhes dezenas de perguntas sobre si mesmos e ouvindo atentamente. Mas eles não vão parar por aí. Se um crush mencionar que está com dificuldades em uma aula, um virginiano se nomeará seu companheiro de estudo. Se o crush estiver se sentindo sobrecarregado, um virginiano se oferecerá para organizar seu quarto. Eles cortejam as pessoas transformando-se em uma combinação de líder de torcida. Assistente pessoal Virgem no amor é carinhoso, atencioso e detalhista. Ele sempre quer fazer o melhor para a pessoa amada e está sempre disposto a dar o seu melhor. Virginiano gosta de surpreender e de demonstrar o seu amor de diversas maneiras. Ele valoriza a intimidade e a cumplicidade com a parceira. Para o virginiano, o sexo é uma forma de expressão do amor e não apenas um ato físico. Ele busca sempre proporcionar prazer e satisfação à parceira. Virginianos sabem exatamente o que está procurando. Virgem ama muito e está sempre em busca do tipo de amor em que as almas, as mentes e os corpos se fundem perfeitamente. É por isso que esse signo às vezes ganha a reputação, injusta, de ser muito exigente. Ele não é, apenas sabe exatamente o que está procurando, e sabe que se contentar com qualquer pessoa significa que ele nunca encontrará o amor que seu corpo e sua alma desejam. Virginianos preza muito pela honestidade. Uma vez que os virginianos entregam seu coração, eles se abrem totalmente ao amor. Eles esperam honestidade absoluta do parceiro e dão o mesmo em troca. Um virginiano realmente acredita que parceria significa compartilhar, dividir e completar, e esse signo leva a parceria romântica muito a sério. Virginianos amam contato físico. Virgem pode até parecer um pouco reservado, mas a verdade é que ele adora sexo e o vê como uma celebração de sua parceria e a concretização do compromisso com o parceiro. Ele valoriza bastante os aspectos físicos de seu relacionamento e não fica satisfeito se não tiver contato físico com o parceiro, mesmo que por alguns dias. Portanto, compartilhar bastante contato físico, incluindo dar beijinhos matinais e abraços bastante apertados, e fazer massagens e carinhos, é a chave para manter o virginiano feliz. Virginianos adoraram te ouvir. Um virginiano adora aprender coisas novas. Ele adora ouvir você falar sobre o que faz no trabalho, porque determinado vinho tinto é o seu favorito ou para onde você quer ir nas férias. Quanto mais coisas você compartilhar e quanto mais você ensiná-lo, mais ele vai te amar. Virginianos sempre te incentivará. Uma vez que os virginianos realmente se comprometem com o relacionamento, eles se comprometem para sempre. Um virginiano irá mantê-lo ancorado enquanto te incentiva a ser sempre a sua melhor versão, e irá deixar muito claro que vocês realmente estão em uma jornada de parceria juntos, fazendo coisas com um casal que você provavelmente não teria realizado sozinho. Conquiste o signo de virgem com estas três dicas. Não faça jogos mentais. Os virginianos veem os jogos mentais e a manipulação como desonestidade, e os identificam a quilômetros de distância. Eles não vão confiar nem respeitar você se você tentar fazer joguinhos. Preste atenção à sua higiene pessoal e à sua aparência. O signo de virgem é perfeccionista e, geralmente, está bem arrumados. Preste atenção às suas unhas, ao seu perfume, ao seu cabelo etc. Além disso, esteja bem arrumado também. Elogio. Elogios como você está lindo hoje ou você é muito inteligente são uma ótima forma de agradar o signo de virgem. Os virginianos se esforçam em todas as áreas, então um elogio faz com que sintam que seus esforços não passaram despercebidos. Eles geralmente são recíprocos, com sinceridade, é claro. Elemento de virgem, terra. Planeta regente, mercúrio. Cores, branco e amarelo. Flores, flores do campo, crisântemo, acássia, madressilva e frésia. Pedras, ágata, amazonita, pedra da lua, onyx e turquesa. Você é virginiano ou virginiana, concorda? Deixe nos comentários para ganhar coração, o signo de Libra e o amor. Quem é de Libra nasce entre os dias 23 de setembro a 22 de outubro. Palavra-chave no amor para Libra, devoção. Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro e estão sempre em busca de reciprocidade. Dizem que Libra está em busca do relacionamento perfeito, totalmente equilibrado e sem espaço para divergências. Alguns librianos realmente constroem relações duradouras e muito tranquilas. Outros continuam na busca. Mas é certo que Libra está em busca do amor e tem muito amor para dar. Romântico, curioso e inteligente, cuida da relação e sabe fazer concessões para que o relacionamento flua com alegria. O sentido da vida vem através de relações que alimentam, ensinam, divertem, preenchem a vida de Libra. O único problema é que pode se anular, visando o desenvolvimento do parceiro. Se Libra souber se impor um pouco mais, a relação poderá chegar perto da tal perfeição que Libra procura nesse plano material. Libra combina com qual signo para namorar? Libra, gêmeos, aquário, ares, leão e sagitário. Como acertar de vez o coração de um libriano? O signo de Libra pode ser um dos seus melhores parceiros. Exige maturidade daqueles com quem se relaciona e está sempre em busca de reciprocidade e respeito. Librianos detestam infantilidade em suas relações, e claro. Injustiças Libra é praticamente sinônimo de relacionamento, pois é o signo ligado às relações e parcerias. Relacionamento é seu objetivo de vida, por mais que a Libriana possa negar em sua fase solteira. Um namoro ou belo casamento são objetos de desejo e de realização. Não precisa ser nada formal, basta estar junto curtindo momentos bem instagramáveis e românticos. Se a Libriana está num namoro, sua autoestima fica lá em cima, e ela fica até mais ousada para experimentar umas aventuras diferentes. O Libriano gosta de liberdade, por isso, flerta com várias pessoas. É alguém que terá bastante dificuldade em sossegar, pois sempre vai querer estar com outra pessoa e raramente terá uma só em sua vida. Por ser um cara muito educado, bom de papo e bem arrumado, torna-se um sedutor e faz com que as pessoas fiquem loucas por ele. O lado bom disso tudo é que ele conversa com todo mundo com muita facilidade, então, será fácil se aproximar dele e iniciar uma conversa. Porém, nessa onda, é muito fácil que você ache que a química entre vocês é boa e que vai dar namoro, quando, na verdade, ele só está usando os encantos para te conquistar e, no dia seguinte, pode parecer que ele nem lembra mais ou não dá mais a mesma importância. Então, tome cuidado com isso! Signo do amor, é hora do encanto. Para chamar a atenção de um Libriano, entre no jogo dele. Procure cuidar da sua beleza, esteja sempre arrumado e foque em estar atraente. Ele gosta de pessoas comunicativas, divertidas, que conversam com todo mundo, fazem amizade fácil, vão a festas, curtem a vida e estão sempre de alto astral e com uma boa energia. Se você participar do ciclo social dele, já é uma boa forma de fazer ele notar mais. E agora? Librianos curtem muito pessoas calmas e equilibradas emocionalmente. Seja paciente e decidida, pois isso vai contrastar com a indecisão natural dele. É importante lembrar que o signo do amor gosta de liberdade. Ou seja, não fique prendendo ou proibindo de fazer aquilo de que ele gosta, pois tudo pode ir por água abaixo, viu? E outra questão para não esquecer, nunca tente mudar um Libriano simplesmente porque ele nunca fará isso por outra pessoa. É mais fácil ele te largar e arrumar uma pessoa parecida com ele. Afinal, o Libriano sempre tem várias opções. Então, se você não tem as características que pareçam com a dele, nós recomendamos que você o parta para outra, ou tente sair um pouco da zona de conforto. Os Librianos são hesitantes por natureza, em grande parte porque se preocupam profundamente em causar a melhor impressão possível e serem apreciados por todos, especialmente por alguém por quem tem um crush. Quando eles se apaixonam, esse signo de artende a espelhar as ações dessa pessoa, rir quando fazem, sair da festa quando fazem e concordar com tudo que o crush diz. Se um Libriano tiver a mesma banda favorita, time esportivo e cor que você, provavelmente é o resultado de uma paixão e não de uma coincidência. Librianos são espeitosos. Se tem alguém que nunca vai nos faltar com respeito, essa pessoa é de Libra. Esse nativo é educado, polido, não grita com ninguém e sempre aborda os conflitos com diplomacia. Librianos sabe seduzir sem apelar, seja pelo visual, pelas palavras ou pelo olhar, o Libriano sabe te seduzir com elegância. Librianos tem um ótimo gosto, prepare-se para ganhar os presentes mais descolados e charmosos, porque o Libriano é desses. Librianos é pacificador, a pessoa desse signo tem o dom de trazer a paz e harmonia a qualquer ambiente. Tudo ao lado deles é equilibrado. Librianos é uma pessoa justa, justiça seja feita, sem trocadilhos. O Libriano nunca vai favorecer quem está errado, mesmo que ele adore a pessoa. Para ele, o certo é o certo, e ser justo é o caminho. Conheça melhor o signo de Libra. Elemento de Libra, ar. Planeta regente, Vênus. Cores, azul e rosa. Flores, prímula e hortência. Pedras, lápis lazuli, quartzo azul, topazio azul, turmalina rosa. Água marina, turquesa e quartzo rosa. Você é Libriano ou Libriana, concorda? Deixe nos comentários para ganhar coração. Me conta aqui nos comentários se essas dicas foram úteis para você. E se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Não esquece, deixa nos comentários qual seu signo para ganhar coração. O signo mais comentado abaixo vai ganhar vídeo especial e vou falar seu nome no vídeo. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Para, 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 para tudo. Tá gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo, 43-99-64-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Música 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 Música